E vamos ler a Bíblia Sagrada, vamos ler a Bíblia Sagrada, números capítulo 12, números capítulo 12, versículo de número 1, a gente vai caminhar um pouco em todo o capítulo 12, mas para a gente ser zeloso com o tempo, nós vamos ler para fundamentar a ministração, versículo 1 e 2, versículo 1 e 2, acompanhe a leitura, e falaram Miriam e Arão contra Moisés, ok, o texto está na tela, e eu gostaria que os irmãos observassem, e falaram Miriam e Arão contra Moisés, quantos personagens aparecem ali? Três, quem é o primeiro? Miriam, o segundo? Arão, e o terceiro? Moisés, biologicamente eles são irmãos, eles são irmãos, a mais velha, a primogênita Miriam, Arão e Moisés, eles são irmãos biológicos, todos os três tem ministério, todos os três tem ministério, Miriam é profetisa, Arão é sacerdote, Moisés é o líder, também profeta, e é o líder, o caçula dos três, Moisés, agora olha o que eles estão fazendo, Miriam e Arão, eles estão falando, e olha a palavrinha, contra, 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 oposição, adversidades, contra Moisés, e olha o que eles estão alegando, porque, por causa da mulher cozita, com quem casara, porque tinha casado com uma mulher cozita, olha os dois conversando, agora, olha o versículo 2, e disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós? Só está os dois conversando, Moisés não está presente, estão os dois conversando, e acusando Moisés, em oposição a Moisés, procurando defeito em Moisés, Moisés não está presente, e eles pensam que eles estão sozinhos conversando, não tem mais ninguém, olha o final do versículo, quem vai ouvir a conversa? E o Senhor o ouviu. Hoje a gente vai falar um pouco aqui, sobre o segredo da honra, o princípio do reconhecimento de autoridade espiritual, qual é o pano de fundo todo do capítulo 12 de Gênesis, de números digo, qual é o pano de fundo todo? Moisés é o líder, Moisés é o homem que Deus levanta, e Moisés vai casar com uma mulher cozita, se reúne os seus irmãos mais velhos, Miriam e Arão, e começa a murmurar, falar contra, a atingir a liderança, a unção, e a representatividade do governo de Deus, investido na pessoa de Moisés. Só que a Bíblia vai dizer no próprio número 12, que Moisés é o homem mais manso da terra, mais manso da terra, e Moisés não participa dessa conversa, essa conversa é entre eles, é aquele tipo de conversa que é só entre nós dois, ninguém sabe, vai ficar aqui entre a gente. Só que, todo murmurador ele pensa que ele consegue manipular a onisciência e a onipresença divina, só estava os dois, mas o final do versículo 2 vai dizer, e o Senhor ouviu. O Senhor ouviu, quando o Senhor ouve, a acusação é toda contra Moisés. Quando o Senhor ouve, a partir do versículo 4, e enquanto eu for falando, se puder ir colocando na tela, para conectar o que estou falando, o versículo 4, no versículo 4, Deus se posiciona. Não é Moisés, é Deus, Moisés não vai fazer defesa, não vai em busca da sua razão, mas quem vai se posicionar é Deus. Aí Deus chega, olha só, e logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e Miriam, vós três saíram da tenda da congregação. Agora, observaram no versículo 1, que começa o versículo 1, começa assim, Miriam, Arão e Moisés, observaram isso? Quando Deus vai falar, Deus não fala Miriam, Arão e Moisés, olha lá, Deus pega o último Moisés, coloca no lugar da primeira pessoa, e pega a primeira pessoa, coloca por último no lugar de Moisés, porque Deus não quebra princípio de autoridade. Aí lá, Deus está falando, Moisés, Arão e Miriam, vós três saís da tenda, aí saíram os três. Quando saíram dos três, o Senhor desce numa nuvem, aí o Senhor se apresenta, aí começa a falar com os dois, começa a falar com os dois. Aí pode colocar aí o versículo 5, aí Deus vai falar assim para os dois, assim, ó, desce na nuvem, numa porta. Preste atenção que eles estão falando dentro, e Deus não entra no lugar da conversa, porque onde há murmuração, divisão, rebelião e aliança errónea, Deus não vai. Deus vem na porta e diz, sai para fora, vem aqui. Vem aqui fora. Aí quando vem lá fora, olha o que Deus vai dizer para os dois. Olha o que Deus vai dizer. E preste atenção que dê tempo, porque todas as vezes que Deus, ele se refere a Moisés pelo nome. Deus não se refere a Moisés pelo nome. Antes de Deus citar o nome Moisés, Deus diz assim, meu servo. Vocês vão ver agora aí, ó, no próximo versículo, que é o versículo 6. Versículo 6. Deus falando com os dois, com Miriam e com Arão. Ouvi agora as minhas palavras. Entre vós, se houver profeta, Olha, que Miriam era profetisa. Arão é sacerdote. Por estar murmurando, Deus coloca em xeque até o ministério profético dela. Se entre vós houver profeta, uma probabilidade. Eu, o Senhor, eu me revelo ao profeta, em forma de visão, em forma de sonho. Prossegue o versículo 7. Deus falando com os dois. Mas não é assim com o meu servo Moisés. Com ele eu não me apresento, não me relaciono por sonho e nem por visão. Com ele não é assim. Com ele é diferente. Aí no versículo 8, Deus vai dizer como é. Deus usa uma linguagem antropomófica. Boca a boca. Sabe o que é boca a boca? É assim, ó. Respiração. Sabe o que Deus está dizendo? Moisés sente o meu fôlego e eu sinto o fôlego de Moisés. É isso que Deus está dizendo. É boca a boca. E com ele eu não falo por enigma. Com enigma eu falo é com os profetas. Com visão eu falo com os profetas. Sonhos eu falo com os profetas. Com Moisés não. É boca a boca. Olha o que Deus vai dizer ainda aí. Moisés vê a semelhança do Senhor. Olha. E não tiveste temor. Olha só. Era sacerdote e profeta. Exercia o ministério. Mas não tinha temor. Para falar contra o meu servo Moisés. O que é que está fazendo? Quem chamou para uma prestação de conta? Não foi Moisés. Foi o próprio Deus. Não existe nada escondido. Aí, quando chega ali, falaram. Ok? Versículo 9. Para vocês entenderem. A ira do Senhor se acendeu contra eles. Aqui é o mais triste de tudo. A nuvem da glória estava? Não estava? Na frente da tenda? Estava. Deus não podia matar os dois na hora? Não podia fulminar com Arão e Miriam? Não podia? Deus fez pior do que matar. Pior do que matar. Olha o que é que foi o final do versículo. Deus se retirou. Sabe o que Deus está dizendo com esse ato? Vocês não são dignos de desfrutarem da minha presença. Tem gente que a gente fala. Por que Deus não mata essa pessoa? Deus não mata. Deus faz pior. Deus sai da vida dela. E era profetisa e sacerdote. Deus se retirou. Se retirou. Olha o versículo 10. Para a gente fazer esse pano de fundo e fazer umas aplicações aqui. Olha o versículo. A nuvem se retirou sobre a tenda. E eis que Miriam ficou leprosa. Aqui está na versão corrigida fiel. Mas se eu não estou equivocado, eu gosto da versão ao meio da corrigida, que ao invés do verbo ficar é o verbo ser. Eis que Miriam era leprosa. Alguém tem essa versão em mãos? Quem tem essa versão em mãos? Eis que Miriam era leprosa. Eu gosto mais dessa versão. Porque há uma diferença do verbo ser para o verbo ficar. Agora olhem para mim aqui. Para vocês entenderem isso aqui. Para vocês entenderem isso aqui. O ficar sinaliza a partir de. E o era significa que já era. Quando diz que Miriam era leprosa, ela não ficou leprosa a partir desse momento da disciplina. Ela já estava leprosa quando estava falando mal do seu líder. Qual era a diferença? É que a lepra não tinha vindo para o exterior. A lepra só estava no interior. E quando vem a disciplina, só expôs a verdadeira identidade dela. Porque toda pessoa que quebra princípio de autoridade espiritual é um leproso. É uma pessoa leprosa. Diz que ela ficou leprosa como uma neve. Olha só. E olhou Arão para Miriam. Eis que estava leprosa. Olha só. Agora a mudança. Lembra do primeiro versículo que diz assim. E falaram Miriam e Arão contra Moisés. Lembra disso? E falei. O Senhor só fala por meio de Moisés. Lembra disso no 2? Chamando Moisés de quê? Pelo nome. Moisés. Moisés. Quando Arão vê Miriam leprosa. Olha o versículo 11. Quando Arão vê... Por isso Arão disse a Moisés. Ai, Senhor meu. Agora ele já não chama mais de Moisés. Agora ele chama de meu Senhor. Agora ele está reconhecendo a autoridade de Moisés sobre ele. Deus é um Deus de protocolo. Deus é um Deus de protocolo. Ok? Olha o versículo 12 agora. Não, não. Volta. Volta aqui para vocês entenderem que não é coisa da minha cabeça. Ai, Senhor meu. Não ponha sobre nós este pecado. Porque agimos loucamente e temos pecado. Todos que quebram princípio de autoridade é um louco. E segundo a declaração de Arão, comete o pecado. Contra o líder e contra Deus. É o que Arão está dizendo. Nós cometemos pecado e agimos loucamente. Agora olha o próximo versículo. Ora, não seja ela como morto, que saindo do ventre de sua mãe, metade da sua carne já esteja consumida. Ou seja, leprosa já está numa situação, Arão compara ela a uma criança morta no ventre. Agora, olha a atitude de Moisés. Olha quem está investido de autoridade espiritual, que só recebe dado inflamado das pessoas que ele abençoa, que ele cuida, que ele pastoreia. Mas olha a postura de um líder debaixo de uma autoridade espiritual. Moisés era vítima. Até o presente momento, até o versículo 12, não tem uma palavra de Moisés. O momento que Moisés vai abrir a boca é aqui. E sabe para que ele vai abrir a boca? Para ir diante do Senhor, para pedir misericórdia em favor da pessoa que lhe fez mal. Clamou Moisés ao Senhor, dizendo, ó Deus, rogo-te, que a cure-se. Moisés pedindo para curar. Agora olha a posição de Deus, como é que Deus trata a princípio de autoridade. E disse o Senhor a Moisés, você está pedindo para curar? Eu vou parafrasear o que está aí. Você está pedindo para curar? Eu não vou curar. Ela não merece cura. Se seu pai cuspira no seu rosto, não seria envergonhado há sete dias? Está fechada há sete dias fora do raial e depois a recolha. Ou seja, não tem cura para ela. O que tem para ela é disciplina. Tira ela do meio do povo. Exclui. Tira ela do meio do povo e sete horas e sete dias separada de todo mundo. Você já imaginou o que é isso aí? Você já imaginou o que é isso aí? Moisés pedindo para curar e Deus, eu não vou curar. Disciplina para ela. Sete dias. Fora da comunhão do povo. Agora, preste atenção nisso aqui, que isso aqui é muito sério, querido. O que ecoa da boca de uma profetisa? Quando Miriam atravessou o mar vermelho, o que que saiu da boca dela? Não foi adoração? O que que sai dos lábios de uma profetisa? Não é profetisa? Não é palavra profética? Agora, quando se torna leprosa e vai para o arraial dos leprosos, qual é a mensagem que sai da boca dela? É profecia? É cântico? Só sai uma palavra. Sou imunda. Sou imunda. Sou imunda. Olha o próximo versículo. Assim, Miriam esteve fechada fora do arraial sete dias. E o povo não partiu. Ok? O povo não partiu. Está escrito isso aí? Todo aquele que quebra princípio de autoridade e se rebelando, ele pensa que ele vai acabar com a obra de Deus. Ele não acaba, mas atrasa. O povo não partiu sete dias parado no mesmo lugar, por causa de uma pessoa. Duas, na verdade. Aí você pergunta aqui, cadê a punição de Arão? A de Miriam foi imediato. A de Arão, Deus deu prazo, deixou a longo prazo. Sabe qual foi a de Arão? Quando Arão vai terminar seu dia na terra. O último dia. Aí Deus pega Arão. Deus disse, qual é a maior honra de um sacerdote? É a sua estola sacerdotal. Deus diz, tira a sua estola sacerdotal. Tira tudo de você que é sacerdote. Passa pro teu filho. Você vai morrer nu. Tem gente que Deus disciplina no ato. Aí tem gente que Deus dá corda. Pra pegar lá na frente. Diante disso tudo que eu estou falando aqui, o que a gente aprende aqui nesse pano de fundo todo? Primeira coisa, não busque aumentar o seu estado ministerial por meio da sua personalidade arrogante, diminuindo as qualidades de pessoas credenciadas por Deus para uma posição superior. É justamente o que Arão e Miriam estão fazendo. Eles estão querendo aumentar o estado. E Deus não só fala com Moisés, não. Deus fala comigo. Deus fala também com a gente. Arrogância, soberba, vanglória, egocentrismo. Querendo aumentar e desprezando Moisés. Sabe o que isso nos ensina, querido? O que Miriam e Arão pensavam? Porque biologicamente, quem era a primogênita? Miriam. Arão era o filho do meio. E Moisés é o caçula. Só que Deus decidiu pegar o caçula pra comandar os mais antigos. E Miriam e Arão, por saber que biologicamente eram mais velhos, eles queriam se impor sobre Moisés por causa dos laços familiares. aí Deus não trabalha via laços familiares. Deus trabalha via chamada, unção, investimento de autoridade. Aí o que Deus fez? Pegou o menor, o caçula e diz, Na casa de vocês, a mais velha é Miriam. Mas na minha obra, o mais velho é você. Na casa de vocês, a líder é Miriam. Mas na minha obra, você é o líder. Você é o escolhido. Você é o chamado. Então o que Miriam e Arão nos ensinam? É que eles pensavam que laços de família eram sinônimo de autoridade espiritual. Laços de família não são sinônimos de autoridade espiritual. Então o que significa isso? O que Deus nos ensina? Não pense por causa da sua posição na família, na sua linhagem, no seu grupo sanguíneo, que lhe dá direito de afrontar, de respeitar, peitar, abusar, o líder que Deus lhe deu, só porque ele tem o mesmo vínculo familiar do que você. Então isso significa dizer que, a nível familiar, em casa, Miriam poderia chamar Moisés, de Moisés. Mas na frente do povo, tinha que ser meu senhor, meu líder. Isso significa dizer que, no reino de Deus, no reino de Deus, lá em casa, se você tem um irmão, um parente, um sobrinho, ou um tio, que é o seu líder, você chama ele de tio em casa. Se ele na igreja for diácono, não é tio fulano, é diácono fulano. Não é irmão fulano, é presbítero fulano. Não é esposa. Ah, porque é meu amorzinho, amorzinho em casa, se ela for na igreja, ela for missionário, diácono fulano, é a missionária fulano, é a diácono fulano. Glória a Deus. 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 Prova bíblica disso. Prova bíblica disso no ministério de Jesus. É quando acaba o fim, boda de Caná da Galileia, a mãe de Jesus vem correndo sobre ele, para ele fazer alguma coisa. Ele olha para ela e fala assim, o que que tenho eu contigo, mulher? Com quem diz, tu é minha mãe em casa. Aqui meu pai é outro. Glória a Deus. Glória a Deus. E isso significa dizer, outro detalhe muito importante aqui, é que no versículo 2, você vai ver que Arão e Miriam chama Moisés pelo nome, não chama-o de senhor, quem vai chamar de senhor, é Arão depois que vê Miriam disciplinada, e Deus chama Moisés de meu servo. Deus não chega a Moisés, Moisés. Deus diz assim, meu servo. Sabe por quê? Porque Deus estabelece princípio de autoridade espiritual, baseado em protocolos. Deus não quebra protocolo. Isso significa dizer que cada servo de Deus, que caminha debaixo de princípio da honra e de autoridade espiritual, ele sabe honrar, reconhecer e obedecer os protocolos. você nunca pode chamar o seu líder de você. E nem pelo nome. Você tem que ter o protocolo. É pastor fulano de tal. E qual é o protocolo da honra? Você precisa saber isso. Chamar quando você se refere a outra pessoa, mesmo que seja mais nova do que você. Mas é no reino de Deus, senhor, senhora. Entrou, dá licença, bom dia, boa tarde, boa noite. Posso entrar? Isso é protocolo de honra. Lembrando que educação é uma questão de honra. E nós não podemos quebrar o protocolo da honra. Porque a sua atitude, ela pode ao mesmo tempo abrir portas, mas ao mesmo tempo pode fechar portas. se a Bíblia ensina a Paulo falando em Romanos 13 e 7, que a gente tem que, a gente tem que dar a honra devida, quem tributa o tributo, a imposto, imposto, e temor e temor, honra e honra. Não é nenhuma humilhação reconhecer o princípio da honra. mesmo que na sua ideia seja um menino liderando. Mesmo que seja um menino. Porque Deus não trabalha baseado em faixa etária. Deus trabalha baseado no peso da unção. E se Deus colocou um menino para te pastorear, ele pode ter a idade de ser seu neto, mas ele na congregação, ele é o presbítero, ele é o pastor, é presbítero fulano de tal, é evangelista fulano de tal, é pastor fulano de tal. O senhor permite? É possível. Tenha a sua bênção. Isso chama protocolo da honra. A porta está fechada, abriu e entrou, quebra de princípio. Tem que bater e esperar autorização para entrar. Agora vamos ao inverso. Ao inverso. Deus colocou lá na tua igreja, com muito respeito, um analfabeto. Ele não sabe ler, não sabe escrever nenhum nome. Aprendeu ler na Bíblia e só sabe ler a Bíblia. Chama Jesus de Genésio. Não sabe falar proparoxítona, pindamonhangaba, paralipípedo. Aí você é um universitário, você é um poliglota, você tem uma linguagem afinada. Aí você se levanta contra ele lá. Você sabe de quem lado Deus fica? Do lado dele. Porque a unção da autoridade está sobre ele. Ele pode não saber falar direito, mas ele muda rumo de pessoas. Quando ele levanta a mão, a glória se manifesta, a cura, a manifestação de Deus. e Deus fala isso em Jeremias 9, 23 e 24. Deus diz assim, assim diz o Senhor, não se gloria o sábio na sua sabedoria, não se gloria o rico na sua riqueza, e não se gloria o forte na sua força, mas quem for se gloriar, glorie-se nisso, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Glória a Deus! E para você entender, a honra é uma questão de caráter. Sabe por quê? Porque a honra não é um projeto de homem. A honra é um projeto de Deus. A honra foi gerada na mente de Deus e no coração de Deus dentro do céu. E sabe qual é o perigo de quebrar o princípio da honra? Sabe qual é o perigo? Porque a primeira criatura que foi criada por Deus, que quebrou o princípio da honra, tornou-se o diabo. o problema não está no princípio, o problema está com quem lida com o princípio. e a gente corre o risco de estar convivendo ou já tivemos convivendo com uma série de diabinhos fantasiados de terno e gravata. Porque quem quebra o princípio da honra torna-se mais um diabinho. aí a gente vai chegar ao versículo de número 2. Veja que quem está sofrendo os ataques é Moisés. Mas Moisés fala alguma coisa? Não. Quem fala é Deus. O que que isso nos ensina? Você que está tendo a sua autoridade espiritual questionada e a sua honra desrespeitada pelos invejosos? Não desça o seu nível mas permaneça na sua posição pois o Senhor teu Deus defenderá a sua honra e a sua autoridade. Lembra que o Senhor Deus desceu na nuvem? Quem foi dar testemunho? Quem foi falar da autoridade? Quem foi falar da honra de Moisés? O próprio Deus. O próprio Deus. E qual era todo o problema de Miriam e Arão? Inveja. Queria ser igual a Moisés queria estar igual a Moisés no lugar que Moisés estava e fazer o que Moisés fazia. Você sabia que todo invejoso e todo que quebra o princípio da honra ele está envenenado pela serpente satânica? O hálito dele só sai veneno. Veja que se você olhar para o versículo 2, Moisés não deu ouvido às críticas malignas dos seus irmãos mas o Senhor Deus deu e tomou as devidas providências. Sabe o que Deus está falando conosco aqui? Não se preocupe todas todas as críticas malignas malditas destrutivas negativas abusivas desrespeitosas que estão liberando contra você mesmo nas caladas da noite nos becos escondidos nas redes sociais estão sendo ouvida e vista pelo Senhor teu Deus uma pessoa que não te respeita ela fará tudo para te diminuir uma pessoa que não te honra ela fará tudo para acabar com você mas não se preocupe não se preocupe porque isso tudo são atitudes de pessoas carnais descanse no Senhor esses críticos fantasiados de santidade de perfeição na verdade são rebeldes insubmissos e invejosos e outra coisa são malignos que eles veem assim é só uma palavra é só uma ideia é só uma mensagem construtiva é só uma crítica construtiva querido deixa eu dar um conselho para vocês aqui quando vocês ouvirem isso procurem as obras dessas pessoas porque ninguém pode fazer uma crítica construtiva se nunca construiu nada na vida então não não houve crítica de quem nunca construiu nada na vida porque a desonra é um princípio maligno que visa amaldiçoar por isso quem desonra está dando legalidade a satanás e aos seus demônios para agirem na sua vida é muito sério isso agora quem vai fazer a defesa o senhor vai fazer a defesa e faz uma defesa justa faz uma defesa completa e faz uma defesa honrosa se vocês olharem para o versículo 6 ao 8 se é possível colocar na tela o 6 e 8 o que Deus vai dizer de Moisés ouvi agora as minhas palavras se houver entre vós profeta eu o senhor em visão a ele me farei conhecer em sonho e falarei com ele olha só olha versículo 7 por favor olha o que Deus vai dizer sobre Moisés primeiro não é assim olha só com olha o artigo definido masculino no singular o não é um é o não é um com quem Deus está dizendo vocês para mim são mais uns Moisés Moisés é o olha o pronome possessivo meu Moisés não é de vocês ainda que nasceu na linhagem biológica de vocês mas Moisés não é de vocês Moisés é meu antes antes do líder ser de vocês o líder é de Deus cuidado em tocar no teu líder que você está pensando que está tocando numa carne numa pessoa e não está só para vocês entenderem o que eu estou falando aqui eu vou pegar um modelo no novo testamento para vocês entenderem o que eu estou falando lembra de Saulo de Tartos que pegou as cartas para ir a Damasco fazer maltrato com os crentes e que no meio do caminho ele encontra com o Senhor Jesus o Senhor se revela a ele lembra disso? aí ele cai prostrado e ele diz assim Senhor quem és tu? olha o que Jesus vai responder para Saulo de Tartos eu sou Jesus a quem tu persegues agora eu te pergunto o seguinte Saulo de Tartos estava indo perseguir Jesus ou perseguiu os crentes? Jesus não disse para Saulo de Tartos eu sou Jesus o dono dos crentes líder dos crentes senhor dos crentes salvador dos crentes dono da igreja que você está indo maltratar Jesus disse para ele eu sou Jesus a quem tu persegues o que Jesus está dizendo? você está pensando que você está perseguindo o crente você está perseguindo a mim você está pensando que está fazendo maldade com o crente você está fazendo comigo olha o perigo de você tocar no teu líder você está pensando está atingindo a ele a carne dele você está tocando o próprio Cristo numa unção numa autoridade porque a luz da Bíblia está aqui o reverendo Neemias ele não é de vocês ele não é de vocês ele é um presente de Deus a vocês e não sou eu que digo isso isso é Paulo que diz em Efésios 4 e 11 e Deus deu uns apóstolo evangelista pastores mestre profeta pastor é uma tádiva de Deus ao seu povo então ele representa o reino de Deus aqui pensa que está atingindo e não está volta ao texto lá volta ao texto olha o protocolo Deus era o único que tinha a prerrogativa de chamar Moisés de Moisés mas diz assim meu servo Deus está dizendo que Moisés é distinto dos demais Deus está dizendo que Moisés é propriedade dele Deus está dizendo que Moisés é servo Deus está dizendo que Moisés tem uma identidade e olha só o que Deus vai falar do caráter da fé e do estilo de vida de Moisés para os irmãos dele que é fiel em toda a minha casa isso aqui quando você lê isso aqui você só conecta Moisés mas Deus está aqui dando uma disciplina arrochada nos dois porque os dois estavam dentro da tenda em um parâmetro da tenda em um ambiente uma metragem da tenda quando deveria ser fiel em toda a casa estavam fofocando dentro da tenda o que que Deus está dizendo meu servo Moisés não é assim ele respeita o ambiente sagrado eita vamos voltar ao versículo vamos voltar ao versículo vamos lá ao versículo 7 por gentileza fiel em toda a casa olha o versículo 8 boca a boca falo com ele claramente não por enigma pois ele vê ele vê a semelhança do Senhor e não tiveste temor de falar contra olha Deus novamente contra o meu servo contra Moisés Deus chama novamente de servo Deus dando testemunho de Moisés aos dois existe uma palavra no salmo cento e cinco versículo 15 não toqueis nos meus ungidos você está pensando que está tocando numa pessoa e não está você está tocando numa unção e deixa eu dizer algo aqui porque é a temática de Arão e Miriam olha eu sou profeta igual a ele nós temos ministério igual a ele e Deus fala também conosco como fala com eles só qual era a diferença de Moisés para os dois eles pensavam que era na faixa etária porque Moisés é o caçula só que a diferença está na unção a unção que Deus colocou em Moisés não colocou em Arão e não colocou em Miriam que era uma unção de liderança então deixa eu dizer algo aqui olha porque uma pessoa ela só é anjo na obra de Deus até receber a credencial de pastor aí quando ela recebe a credencial de pastor numa reunião ministerial se levanta aí diz para aquele pastor antigo eu sou pastor igual a ti não confunda título com unção com autoridade espiritual você pode ter o mesmo título de pastor mas aquele que está na frente da obra não pense que você tem a mesma unção do que ele a unção que Deus põe nele é diferente prova disso e não pense que Deus vai quebrar princípio de autoridade porque tudo aquilo que Deus tem que fazer e falar da diretriz para o seu povo Deus nunca fala na coletividade do povo fala primeiro ao seu líder prova bíblica Deus quis repreender as sete igrejas da Ásia ele foi direto as sete igrejas da Ásia ou passou pela liderança pelo anjo da igreja porque ele respeita princípio de autoridade espiritual e a gente vai chegar um versículo agora para a gente finalizar põe o versículo nove põe o versículo nove aqui está um dos maiores problemas o maior diagnóstico daqueles que reclamam ah porque a igreja não cresce a igreja não avança não tem milagre não tem batismo com o Espírito Santo a igreja está fria a igreja está morta o que está acontecendo aí fica terceirizando para o diabo é o diabo é do diabo é o diabo é o diabo é o diabo e não tem nada de diabo nisso qual é a causa disso tudo está aqui está aqui o senhor se retirou e por que que o senhor se retirou por causa de duas pessoas por causa de duas pessoas por que que muitas igrejas hoje estão como uma tartaruga de perna para o ar se mexe se mexe se mexe mas não saem do lugar por causa de quebra de princípio de autoridade porque Deus poderia acabar 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 destruir Deus não destrói ele se afasta ele se afasta e quantos estão dentro da casa de Deus tem anos mas não sabe há muito tempo o que é uma presença de Deus o que é alegria da salvação o que é um gozo na alma porque quebraram o princípio de autoridade espiritual quebraram o princípio de autoridade espiritual e eu vou voltar uma tecla aqui versículo 10 olha quem quebra princípio de autoridade espiritual olha quem quebra princípio de autoridade espiritual ficou leprosa isso representa o caráter doentio de uma pessoa a natureza doentia de uma pessoa seus atos só revelam a sua verdadeira identidade sua verdadeira identidade é uma pessoa leprosa que quebra princípio de autoridade espiritual pessoas que parecem santa parecem saudável parecem perfeita a voz suave mas por dentro leprosa leprosa e não adianta fantasiar não adianta fantasiar porque chega uma hora a lepra é exposta eu vou te dar outro modelo bíblico aqui para a gente ganhar tempo para vocês entenderam o que eu estou falando lembra de Naman o que que diz sobre Naman não era um líder militar não era um líder militar não era respeitado no exército não era uma autoridade sua farda chegar aqui autoridade Naman ok ok na tropa respeitado por todos os seus pares e por todos os seus subordinados ok mas qual era o versículo final o fim penal porém era leproso ou seja na rua na rua no serviço o líder o militar mas ele tinha que chegar em casa ele tinha que tirar a farda e quando eu tirava a farda ele olhava para ele o que que ele vinha a lepra fora perfeito em casa ele tinha que deparar com a própria lepra o que que significa isso aqui dentro terno e gravata é um anjo é um santo faz fogo cair do céu vê bola de fogo vira anjo de cabeça para baixo profetiza tudo mas quando chega em casa eu não deveria ter falado isso eu não deveria ter feito isso eu não deveria ter entrado nesse grupo eu não deveria ter participado disso leproso para não pensar que é coisa da minha cabeça deixa eu falar aqui pensar que é coisa da minha cabeça põe o próximo versículo aí aí olha só só uma disciplina para tomar jeito ai senhor meu Arão agora está chamando Moisés de meu senhor aí eu disse para vocês quem quebra princípio de autoridade louco pecado agora olha um detalhe aqui olha para o 12 olha para o 12 um alerta para vocês de Deus aqui não o 13 olha de Deus aqui o alerta alerta aqui Moisés está orando não está Deus diz assim não tem cura para ela agora não o remédio dela chama disciplina disciplina agora olha o versículo 14 aqui vão alerta que eu encerro disse o senhor a Moisés se seu pai cuspira não seria envergonhado esteja fechada fechada esteja fechada o verbo não está no singular não está no singular fora do arraial e depois recolha ok tira ela sozinha do meio do povo e ninguém acompanha porque quem acompanha quem quebra princípio de autoridade também é leproso deixa o leproso ir sozinho aqui eu encerro põe o versículo 15 e o povo não partiu até que recolheram a Miriam aí eu encerro aqui será que cada um de nós vamos dar chance para impedir o caminhar da igreja o progresso da obra de Deus será que vamos ser um agente de paralisação porque não queremos obedecer reconhecer e honrar o nosso líder quebrando o princípio de autoridade Deus não chamou vocês para ser mais um diabinho mas Deus chamou vocês para destruir as obras do diabo na autoridade de Cristo que nesta hora o Senhor libere sobre nós um espírito de temor um espírito de temor para que possamos olhar para o nosso líder para o nosso pastor e ver a representatividade do governo de Deus a unção sobre ele e levantar a mão sobre ele para abençoar mesmo que o nosso líder esteja errado mesmo que ele esteja equivocado você não tem direito de tocar nele porque a unção que você respeita é a unção que você atrai a unção que você honra é a unção que você é honrado ah, da forma que você a semente que você planta no seu líder é a semente que você vai colher na história do seu ministério que o Senhor nos deu um espírito de temor ao invés de quebrarmos de fragmentarmos que sejamos mais um tijolo mais uma coluna mais uma conexão e como uma tropa como um exército como um povo santo obedecendo seguindo a liderança e cantando como diz o hino da harpa cristã eis que surge um povo forte revestido de poder como diz ser valente ser valente quanto mais você honra os céus estão abertos quanto mais você honra Deus está entronizado então Deus se retirou de Arão e Miriam e como um sinal que nós cumprimos o princípio da honra eu vou pedir que ele faça em verso Senhor como cantou Davi não nos lance fora da tua presença e nem retire de nós o teu santo espírito aí eu vou pedir a eles que não se retire venha até nós o ambiente é teu somos teus amém 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri